Bola rolando aqui no José Maria Melos, 3 minutos de jogo, Arena Cicobi para Norte de Branco e a equipe de Poços de Calda Caldense O número 33 da equipe, o Maurício, capitão do time, experiência do mundo jogando futebol, é o capitão do time da equipe do Norte Para cá 0x0, olha aí o Montes Clarence jogando, Alex Matos, a equipe do Caldense, para cá 0x0 Momento esportivo, 15 anos no ar, dedicados ao esporte local e regional O público boa, olha lá o Maurício, essa equipe do Caldense já tirou a bola O Diego Petrinho Alan Calbergue, por a equipe da Caldense, 0x0 Vai jogar na área 0x0 Norte Caldense Vai lá jogar na área para a equipe da De Poços de Caldas Tirou bem a zaga A equipe, o Cristiano Cruzou na área Caldense Olha o Brian Lateral Brian Olha o Caldense, tirou bem a zaga A equipe da equipe do Norte 0x0 Primeiro tempo Abertura do Campeonato Mineiro do Módulo B Quem sabe o ano que vem teremos aqui Cruzeiro Atlético e América Olha o Brian, lá na esquerda o Brian Chamou Para jogar, mas ele não deu Chamou o Leo Castro 0x0 0x0 Chamou o William Olha o Alex, olha o Montes Clarence Alex Alex Matos Desce ele Desce ele Olha, falta aí não Não deu falta 0x0 Para cá permanece 0x0 Morte Caldense 0x0 Entremar Para a defesa da nossa vez Para a partidação que ele pega O tempo de som Forou a zaga Da Caldecio Sandoval 0x0 0x0 Na cobrança o Brian Ele novamente Volta em cima do Brian Olha o Gustavo O Gustavo foi lá Deu uma pressão O juiz já marcou Para cá continua 0x0 Viu O Wellington Félix Tony Jr Jornal A galera assistindo aí Ao vivo aqui Na Arena Cicobi Capo do Casimeiro de Abreu 0x0 Um abraço para a galera O Wellington Félix Presidente do Maximei Junão Andrei Maia Galera toda assistindo Hernani Antunes Sintonizado aqui No Momento Esportivo Desce a equipe do Norte Tocou errado 0x0 Olha o Alex Sofreu falta o Alex Matos Alex Matos Alex Matos tem Futebol não segue da família Tem o Alos que já jogou Muito Olha ele lá Alex Matos Vai cruzar na área Cruzou Olha lá Subiu Defendeu Segurou bem O goleiro Omar 0x0 Cida Caxelho Um abraço Também assistindo Está difícil Começou agora Viu Cida 0x0 Bola com Omar Goleiro do Caldeze De goleiro para goleiro Vai o Leandro 0x0 Primeiro tempo Valeu Marquinhos Obrigado Vamos lá O placar continua 0x0 O Brian Fota em cima do Brian Lateral com passagens Pelo Cruzeiro América Mineiro Jogou no exterior também Tem uma entrevista com o Brian No nosso canal no Youtube No Momento Esportivo Momento Esportivo 20 Tudo junto Aproveita e se inscreva No nosso canal Faça um like Um milhão de visualizações Estamos chegando lá 0x0 Desce a equipe Descia O Gustavo cresce Errou o passe Olha procurando o Alex Marcos Chegou bem o lateral Alan Pires A bola é para a equipe Do Norte 0x0 Lateral para a equipe Do Norte Na cobrança Diego Petrinho Olha ele Alex Alex Matos Cruzou na área o Alex Olha Passou direto Não saiu a bola Continua em campo Agora Saiu agora Agora é tiro de merda Momento Esportivo 15 anos no ar Aproveita aí galera Se inscreva aí no nosso canal No YouTube Momento Esportivo 20 Faz um like lá Para chegar a um milhão de visualizações A próxima Lateral para a equipe Colocou para a lateral Para a equipe Lubarte Lubarte Cúbico bom aqui na Arena Cicobi Cicobi Credinó Campo do Cacimiro de Abel Gramado novo aí Olha aí Trocou o gramado Primeiro jogo O oficial Após a troca do gramado Para o Lucas Para a Cicobi Aqui na Cicobi Para a equipe da Caldença Meu amigo Maurelio Vice-presidente do Maxi V Ô Maurelio Obrigado aí pela atenção Cara Um abraço para Maurelio Com o companheiro de viagem aí Rapaz Jogamos basquete Nós jogamos basquete Juntos no Montes Claros Tênis Clube Joga futebol no Maxi V É um dos vice-presidentes Gente finíssima Desce a equipe do Norte Descia Aqui o número 13 Tiago Petra E a bola para a equipe Da Caldença 0 a 0 viu Maurelio Momento Esportivo 15 anos no ar Dedicado ao esporte local E regional Já escreveu aí né Maurelio Está lá no nosso canal Escreve Momento Esportivo 20 Tudo junto Desce a equipe da Caldença Para o lateral Alain Aqui na esquerda William William Renato Olha ele aí Olha o Renato O placar continua 0 a 0 Alex Montes Clarins Alex Matos Olha aí A falta forte aqui em cima do Alex Alex É filho do Lequinha Lequinha está aqui no campo Assim que cheguei Encontrei com ele aqui 0 a 0 Chegou agora E já ganhou A camisa de capitão Maulice Tirou bem a zaga da Caldença Para cá 0 a 0 Para cá 0 a 0 Galerão Leandro De novo com Ulisses Desce a equipe do Norte Descia Diego Petrinho Perdeu Olha o Alex Alex ali Para cá continua 0 a 0 0 para todo lado Um grito de gol está guardado Norte De uniforme branco Caldença Seu tradicional Uniforme verde Caldença É o time tradicional No campeonato mineiro Neve na primeira divisão Olha chegou doido Estou forte Maulice Para cá continua 0 a 0 Primeiro tempo Perdeu a bola ali Jogador do Norte O Michel Falta para a Caldense 0 a 0 15 minutos 15 minutos 15 minutos jogado Para cá 0 a 0 0 Norte 0 Caldense Vai cruzar na área Saiu o goleiro Leandro Olha lá o Alex Caldense novamente Olha o Braz no bolo Agora hein Braz Estou no peito Estava sozinho Também é bom de bola Público bom aqui no José Maria Mello Arena Cicobi Grande Norte Primeiro jogo Galera atendeu o pedido A galera atendeu o pedido hein Da diretoria Diego Petri Diego Petri Obrigado meu amigo Zelão do Vasco Zelão do Vasco Zelão não é do Vasco Só não né Zelão É da manhada Ao vivo Momento Esportivo Aproveita e se inscreve E viu galera No nosso canal Momento Esportivo 15 anos no ar Bola para a equipe Doc Caldense Com o goleiro Omar 0x0 Olha a entregada Olha o Norte Bateu Defendeu o goleiro Perdeu a chance De abrir o placar Aqui No José Maria Mello Léo Castro Não pode perder essa garoto É escateio para a equipe do Norte Olha o Braia Já cobrou Na área O Norte Bateu É lá Tirou o bem o goleiro Perdeu de novo Perdeu de novo o Norte Aí o Braia novamente Na cobrança do escanteio É a Blitz do Norte Braia cobrou para o Alex Escanteio Bem curtinho ali Olha o Alex Olha o Alex Matos É o Montes Clarence Alex Aqui Estrena em casa Olha o Ulisses Vai cruzar na área Quem cruzou foi o Daniel Castro 0x0 Duas oportunidades Perdeu o Norte Não pode perder Time de tradição Tem que fazer Desce a equipe O Alain É a equipe do Caldense 0x0 Desce a Caldense Cruzou Tirou Para a lateral Não Está com a equipe Da Caldense William Renato Olha Tirou Bem Jogador do Norte Olha o contra-ataque ali agora Volta Em cima do Léo Castro 0x0 Foi o Luciano Pereira Que fez a falta Número 4 0x0 Graças ao meu amigo Reginaldo Júnior Também Acompanhando a nossa transmissão Aqui na direita 33 Cartão Maurício Errou o passe O Diego O Gustavo Descanteio Para a equipe Da Caldense 0x0 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 Alain Alves Com a braça de lateral Olha ele aí Alex Chamou bem o Alex ali E conseguiu Terce a equipe Do Norte Chamou Praia Lá na esquerda Olha o Norte Pra fora Escanteio Mais um Mais um É o novo escanteio Para a equipe Do Norte Placa 0x0 Aí seu chuveiro na área 0x0 Norte De direita Bateu direto Tirou a zaga Do Caldense 0x0 Olha o Brian Brian Pra equipe Do Norte Experiência Não falta né Cruzeiro América E exterior Também 0x0 0x0 Pra todo lado Um grito de gol Tá aguardado Pra Santônio Carlos Meu amigo Antônio Carlos Conte 0x0 0x0 Lateral pra equipe Da veterana Caldense Aí a torcida Agora A loucura Ele caiu ali perto Da torcida Tá reclamando Que foi atingido Será que foi mesmo? Você viu aqui né Confira aí 0x0 0x0 4x0 Parou o jogo Já Autorizou 0x0 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 Levantado E tá com Daniel Costa Olha aí lá Estribuindo a bola Ali no meio Chamou lá Do outro lado Esquerdo Ulisses 0x0 Capitão Maurício Cristian Sálvio Perdeu a bola Volta Caldense No contra-ataque Ulisses 0x0 Olha o Daniel Costa Olha Perdeu a chave 0x0 24 minutos Do primeiro tempo Vai o goleiro Para a equipe Caldense 0x0 Olha Ele jogou no meio De campo O goleiro Alex Na cabeça Do Alex É falta Diego Petrina Fazendo falta 0x0 Tá conferindo Abertura do campeonato Mineiro da Série B De Branco Norte De Montes Claros Contra Caldense De Poços de Calda Veterano 0x0 Daniel Daniel Caiu sozinho Segundo juízo Jesse William William Renato Romário Tem o jogador O jogador do norte Caído É o Cristian Sávio Doutor Michel Já chegou lá Aproveita Esse intervalo Vai escrever No nosso canal No Youtube Você que está chegando Agora Olha lá Dudu Escreve no nosso canal Momento Esportivo 20 Tudo junto Você já é inscrito Né Dudu Olha lá Clica no sininho Para ser notificado Todas as vezes Que tivermos ao vivo No canal Tem um monte de vídeo Lá Um monte de vídeo Todos os esportes 26 minutos jogados Do primeiro tempo O jogo está parado Para atendimento Ao Cristian Sávio O placar continua 0x0 26 do primeiro tempo O Luiz aproveitou Né E deu Deu nada Né Galera da Caldense Que veio aqui Tomar a aguinha Porque o sol está muito quieto 0x0 26 E 30 27 minutos Um minutinho ali parado Né A galera aproveitou Para tomar uma água O placar continua 0x0 Bola com Diego Petri Devolveu lá Para a equipe Da Caldense Usou o fair play Bola com a veterana Ali o número 8 Romário Bola da direita Para a esquerda O norte Recua agora Voltou né Desce a veterana Romário Olha na esquerda Olha o William Chegou ali Não é falta Bola bateu ali No Gustavo Ele está reclamando Tem um jogador Do norte Cai Dali O Arthur está Indo conferir E a gente vai Também Doutor Michel Já está aí Fazendo atendimento No Jardel Para cá Continua 0x0 A gente vai O jogador do Norte O árbitro aproveitou e deu aquele tempo técnico para o pessoal tomar água O sol está rachando aqui Agradecer a galera da assessoria do Norte Trouxe aqui caramba o lanche aqui para a gente Sensacional, viu? Cicobi Credinor Lanche sensacional, bacana O jogo está parado Tempo bem Quatro vezes você vai escrevendo aí o nosso canal Vamos ver o Esportivo 20 Tudo junto Tempo técnico encerrado Vamos lá Vamos voltar para o jogo O placar continua Zero para todo lado Bola para a equipe do Caldense Vai o lateral Alan Pires Jogar na esquerda Vamos lá Voltou aqui Número 8 Romário Cruzou na área E saiu o goleiro Bem o goleiro Leandro O placar continua 0 a 0 Momento Esportivo 15 anos no ar Dedicados ao Esporte Local Regional Aproveita e faz um like aí No nosso canal Momento Esportivo 20 Tudo junto Bora com o goleiro Leandro Estreia do Norte Aqui na Arena Cicobi Credinor Em Montes Claros Abraçar O Nathson também acompanhando Luciano Vinícius Valeu galera Olha o capitão Maurício 33 Experiência de Grêmio Experiência de Palmeiras Trazendo sua experiência Aqui para o Norte Perdeu a bola Lá pela esquerda A equipe do Norte Vamos lá Vamos lá Descendo aqui na Esquerda Olha a equipe da Caldense Olha a veterana Número 6 Olha lá Placa 0 a 0 0 para todo lado O grito de gol Está guardado Olha aí Uma descarência Alex Matos Filho do Lequinha Caiu sozinho ali Cara Caiu sozinho Aproveita e se inscreve No nosso canal Momento Esportivo 20 Faz um like Para toda vez Que estivermos ao vivo Ser comunicado 15 anos no ar Dedicado ao esporte local e regional Um milhão de visualizações Estamos chegando lá Estamos chegando Está próximo Bola aqui Na esquerda com o William E lá o Alex Em cima dele Olha o Alex Experiência de Cruzeiro Pai Sandu E o último campeonato Que ele jogou agora Pelo período em Patinga Alex Matos Monte Caldense Vai aí 0 a 0 Vai na cobrança O Diego Patrick Lateral para a equipe do Norte Recuperou bem a veterana Que bola Olha a jogada Desce a equipe Olha o Morató 0 a 0 Sobrou a falta É o Morató Se ele está reclamando ali Como é que é que o juiz está marcando? E o cartão amarelo Saiu o primeiro cartão amarelo do jogo Para a equipe do Norte E foi o capitão amarelo do jogo E foi o capitão Maurício Capitão amarelo para ele Primeiro tempo Quase em cima da área ali 0 a 0 É falta para a equipe da veterana Caldense Vamos lá Vamos lá É falta para a equipe da Caldense Vai bater direto Rolou Bateu Dominou Olha a Caldense ainda De vera esquerda Mas não para fora Quase e quase saiu O primeiro gol aqui na Arena Cicobi Credinó 0 a 0 Temos um topo lá Fez golpe de vista Aproveitar e abraçar aqui Amigo Mata Itatiai O cara está fazendo um trabalho sensacional Parabéns Obrigado O cara é top Faz tudo A gente faz tudo A gente faz de tudo Vamos lá Para cá continua 0 a 0 Bola para a equipe Do Norte Está de uniforme branco hoje Diego Petri na cobrança 0 a 0 Ali já vem receber O Diego O Daniel Costa Experiência também Time do Norte Que bom Bola lateral para o Norte 0 a 0 Ulisses Chamou o goleiro Leandro Para jogar 0 a 0 Primeiro tempo Gramado novo Ainda não está totalmente Fechado Mas é outro gramado Bola rola Agora não tem desculpa Para o jogador reclamar Não Gramado é bom A emenda de deputado Procebilitou o Norte Do João Vitor Também Correu aí o Presidente do Norte O Vitão Bola para o goleiro Leandro Leandro Capitão Maurício Já está amarelhado Lá no meio Com o Daniel Desce o Norte Gustavo Olha o Alex Já está na direita o Alex Tem fernizou o Alex Alex é muito rápido 0 a 0 E é escanteio Para a equipe Do Norte Praia na cobrança Olha Olha a veterana Aí conhece né O Brian Chamou o goleirão Leandro Que mandou para a lateral Jogou na fogueira ali Desce a equipe da veterana 0 a 0 Não deu Olha o Alex Também o Alex está Todo lado do campo Direita e esquerda Por isso que ganhou a posição De titular Foi bem no Cruzeiro Na Copa do Brasil Ele fez um golaço Quando estava na base Depois Foi emprestado Para o Pai Sandu E Patinga Agora está aqui no Norte A equipe Com o Gustavo Norte Alex Alex Virou bem a zaga Na Caldense 0 a 0 E aí Alain Colocou Levantou o pé Mas Jogador do Norte Colocou a bola Pra lateral Zagueiro Olha a equipe Morotó Da equipe da Caldense Zagueirão forte Só que entregou de bandeja Ali para o Norte Zagueirão não Centro avante Desce a equipe do Norte Tirou bem na classe Zagueiro Trocou de cabeça O Diego Petri É lateral Para a Caldense 0 a 0 Alain Pires Para a Caldense Lucas Silva Para a equipe Da Caldense Da veterana Olha o William Chegou bem 13 Diego Olha a Caldense Jogo bem equilibrado Cortou bem ali Olha o Alex Olha o Alex Olha o Alex Olha o Alex Atenção bateu Segurou bem Alex está sendo o nome do jogo Todos os lados do campo Alex Matos Montes Clarence Aqui na esquerda A equipe Com a Alain Pires Olha a equipe Caldense Está analisando o jogo O Norte fechou bem ali 4 no meio Chegou bem O Petrinho Dessa equipe do Norte Michel Subiu um pouco Michel Ele está aparecendo muito Esse aí Daniel Daniel Costa Olha lá Ulisses Chamou Chamou lá na esquerda O Alex Matos Está jogando lateral agora Olha o Alex A torcida gostou Alex Olha o Brian Olha o Brian na esquerda Se chamou Voltou um pouco Bem mais atrás De novo do Alex Alex A torcida está gostando Olha ele Bateu Fraquinho Segurou bem O Omar 0x0 Primeiro tempo De Norte E Caldense Momento Esportivo 15 anos no ar Dê de casa A esporte local 15 anos na televisão Ininterrupto Tá galera Aproveita e se inscreva No nosso canal Momento Esportivo 20 Tudo junto Faça um like Estamos chegando A um milhão De visualização Olha lá 13 Daniel Petren Diego Petren Olha o Norte Xaió Olha o Capitão Maurício Já está amarelado Também não está sendo pressionado Xaió No meio 0x0 Lá na direita Para a equipe da Caldense Jogo bem equilibrado No meio Poucas chances de gol Só Até agora Um chute Da veterana O Norte Chutou mais 41 do primeiro tempo 0x0 Norte E Caldense Módulo 2 Do Campeonato Mineiro de Futebol Gramado Novo Aqui na Arena Estreia do Módulo B Vamos, Orator Para o Caldense Voltou um pouco mais no meio Do lado Ataque Da Caldense Pediu aqui, olha Pediu o Alain E vai receber Recebeu o Alain Vai para cima Vai para cima Olha o Michael Olha o Alain Alain Galberg 0x0 42 do primeiro tempo Olha o presente Olha o presente Conseguiu recuperar O William Cruzou na área E tirou a zaga Sandoval Lá na direita Com a equipe da Caldense Ih, rapaz Que bolão Que bolão E bolão Achou aqui bem O Alain Cruzou na área Ih, falhou A zaga do Norte Mas deu sorte Olha lá 0x0 No meio de campo Daniel Costa Vamos, Michael Tirou bem a zaga 0x0 Falta para a equipe Do Norte Quem vai fazer o primeiro gol No campeonato mineiro Da Série B Aqui em Montes Claros Norte Ou Caldense Volta para a equipe Equipe do Norte Está com a mão ali O Daniel Costa Também o Brian Será que ele vai bater direto Ou vai rolar para o Brian E é ele que vai cobrar Daniel Costa Também o Brian O Brian bate de esquerdo Um bate de esquerdo Outro bate de direito Acho que é o Brian Daniel Na área Olha aí a zaga Deu bombeiro E escanteio para o Norte Quase queria fazer um gol contra E lá está indo o Alex Matos Para a cobrança Vamos lá Já foi o Daniel É um coringo O Daniel Da mão o Brian Na área Tirou a defesa da Caldense Continua com a Caldense a bola Acabando o primeiro tempo Zero a zero Ih, olha a veterana Tranquilão o Leandro Zero a zero Primeiro tempo de Norte E Caldense Público bom Do lado de lá Não tem sol E aqui tem o Diego Petri Voltando o capitão Maurício A Caldense cercou Não quer arriscar a Caldense Fechou no meio ali Com quatro jogadores Está esperando a equipe do Norte Três minutos de acréscimo No primeiro tempo Zero a zero Daniel Costa Chamou lá na direita O Petri Olha que bola sensacional Do Diego Petri O Michel direto Bateu Segurou bem O mar Zero a zero Norte E Caldense Abertura do campeonato mineiro de futebol 2024 Série B Desce a equipe Roubou bem a equipe O Tonini Para a equipe do Norte Tirou a Caldense Zero a zero Finalzinho do primeiro tempo O Brian Ih, de cabeça Olha o Morotó Centro avante Forte Cara forte E habilidoso Chega no finalzinho Do primeiro tempo Zero a zero Bom, é esportivo O programa de todos os esportes Quinze anos ininterruptos No ar, na televisão Aqui em Montes Claros No Brasil e no Moro Aproveita aí galera Está chegando o final do primeiro tempo Vou para o intervalo Se inscreva no nosso canal Vai lá Acione o sininho Para ser notificado Todas as vezes Que tivermos ao vivo Aqui em lateral Alan Pires Para a Caldense William William Renato O Tonini tentou Mas não conseguiu voltar Está todo mundo querendo que acaba logo Ninguém quer arriscar mais Só a Caldense agora Nas costas do Brian Mas foi para fora Muita força Zero a zero É o Brian Na cobrança Para o norte Mais um lateral Para a equipe do norte Jura a zero Finalzinho do primeiro tempo E aí Final do primeiro tempo Zero Para o norte Zero também Para a Caldense Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Momento esportivo 15 anos no ar Se inscreva no nosso canal agora Vai lá Vai no sininho E confira todos os vídeos lá